Não existe nada igual, pois eu quero lhe falar Desse Deus maravilhoso que fez o César até fumar A beleza do Seu rosto enche o coração de luz E na chama de Seus olhos vejo os olhos de Jesus Não existe nada igual, pois eu quero lhe falar Desse Deus maravilhoso que fez os céus até de um mar A beleza do Seu rosto enche o coração de luz E na chama de Seus olhos vejo os olhos de Jesus Seu Espírito há de ter glória esta que não tem fim Seu Espírito me faz voar Em êxtase me faz cantar É o Senhor É o Senhor É o Senhor Poderoso, poderoso, sempre vencedor Seu Espírito há de ter glória esta que não tem fim A vida em mim Glória esta que não tem fim Seu Espírito há de ter glória esta que não tem fim Seu Espírito me faz voar Seu Espírito há de ter glória esta que não tem fim É o Senhor 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 Deus tremendo e libertador É o Senhor 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 O poderoso Sempre vem Senhor É o Senhor